Fala pessoal, beleza? Seja bem no mais um vídeo. Pessoal, só vim avisar pra vocês que o Blox lançou um novo cabelo, né galera? Esse aqui é um cabelo novo, o Blox já lançou vários cabelos desse daqui, tá pessoal? Só que a diferença é a cor, tá bom? Mas esse aqui é novo. Se você quiser resgatar o item, né galera? Vou deixar o link na descrição, é só você vir aqui e resgatar o item, tá galera? Então se você quiser o item, né galera? O link tá na descrição, é só você vir aqui e resgatar o item, tá bom? Então é isso aí galera, ficamos por aqui, né? E se eu tô no próximo vídeo. E se eu tô no próximo vídeo.